Basta andar nas ruas para perceber pessoas interagindo através do celular em redes sociais. Mas a ferramenta útil em várias situações pode se tornar um problema quando os usuários partem para as agressões verbais. Ei cara, beleza? Eu vou te achar, vou te pegar em algum lugar, dessa vez vai te acontecer. Nesta semana a situação do homem que carregou a ex-mulher no capô do carro até que ela caísse e sofresse ferimentos foi, digamos assim, julgada na internet. Em uma rede social cada um falava o que queria sem pensar nas consequências. Muitos autores de publicações nem imaginam que comentários na web estão virando processos judiciais. As pessoas pensam que a manifestação nas redes sociais é um ato totalmente diferente do que falar em público. Na verdade, não há diferença entre o mundo real e o mundo virtual. A manifestação de pensamento é livre, mas caso a manifestação ofenda a imagem, a honra e a privacidade de outra pessoa, ou até mesmo em um caso de ameaça, injúria racial, o ofensor responderá no âmbito criminal e também no âmbito civil. Os crimes mais comuns cometidos nas redes são calúnia, injúria e a difamação. Os crimes estão previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. O advogado orienta como proceder diante dos crimes. Primeiro, tire print da tela, gravar a imagem da ofensa e o perfil do ofensor. Se for possível, faça um vídeo narrando a ofensa e filmando a postagem, os comentários, a data, a hora e o perfil do autor. Segundo, você também poderá denunciar a postagem na própria rede social em que ela foi postada, apontando a ofensa cometida e solicitando a exclusão da postagem. E terceiro, procure a delegacia responsável de sua cidade. Danos psicológicos também podem ser sofridos pela pessoa exposta nessas plataformas e, em alguns casos, é necessário a intervenção de um profissional da área de saúde. Esses comentários maldosos produzem prejuízos e consequências negativas, levando esses indivíduos a desenvolver baixa autoestima, baixa autoconfiança, prejuízo nos seus relacionamentos interpessoais, baixo rendimento profissional. Muitos casos podem desenvolver transtornos de ansiedade, ou fobia social, ou transtornos do pânico e até episódios depressivos. Muitos casos Muitos casos Muitos casos